Olá, meus Rafitas! E aí, tudo certinho com vocês? Espero muito que sim! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos decorar hoje um bolinho máster uso de dois andares com chantininho estabilizado da Rafa aqui, tá bom? Então, gente, ó, é muito importante no tempo quente a gente ter um chantininho estabilizado e às vezes nem tanto pelo tempo quente, porque é a mão da gente, né? Algumas pessoas têm a mão muito quente e apenas a mão segurando a manga ele desanda o chantininho, né? Que nós fizemos ali com muito trabalho. Então, gente, eu tenho um curso maravilhoso pra vocês, tá? Vai ser agora dia 8 de setembro, então não perde tempo, já tem bastante gente no grupo, certo? Vou deixar aí o link na descrição do vídeo, se vocês quiserem vir falar comigo no zap agora, certo? É um curso de chantininho estabilizado, vamos decorar um bolinho do tema... do tema A Bela e a Fera, certo? Vamos trabalhar com bico, com espátula, o ponto certo, então tá muito legal. Falei do curso pra vocês e agora eu vou mostrar pra vocês, né? Uma decoração linda, gente, linda, dessa danadinha que é essa marcha, né? Que deixa aí o urso maluquinho da vida, né? Mas encanta aí a garotada, gente, ó, comecei aí com bolo de 20cm por 12cm de altura, tá? É massa de chocolate e recheio de napolitano. Vamos lá, peguei minha manga de confeitar, coloquei meu chantininho estabilizado que não derrete por nada, que ele é maravilhoso mesmo, e apliquei aí, fiz uma pré-camada primeiro, né? E depois apliquei aí meu chantininho em todo meu bolo, certo? Eu aplico com um bico perlé mesmo, mas se por acaso vocês não tivessem bico, só é cortar aí a manga de confeitar e aplicar no bolo todinho, não tem problema algum, certo? Apliquei no meu bolo todo, ó, vocês viram aí, né, que eu usei o pink da Fab, o corante, e depois eu coloquei um pouquinho do rosa bebê da Mago, certo? Aí deu esse tonzinho aí, na câmera mostra um tom diferente, mas pessoalmente não foi bem esse tom, tá, gente? Ele tava mais escurinho, e vocês vão perceber aí em algumas imagens, na hora da ring light, que eu fui ajustar a cor e ficou um tom mais amarelado, mas dá pra ver perfeitamente. Gente, quem gosta desse tipo de vídeo já mete o dedo aí no like, quem não foi inscrito se inscreve aqui no canal, quem me segue no Instagram já viu esse vídeo, esse bolo por lá há um tempinho, certo? Que ele tava gravado aqui no meu celular e achei ele agora, já pra falar pra vocês, mostrar e falar pra vocês do nosso curso, né? Vai ser um prazer ter vocês lá. Ó, passei aí, né, toda a minha lateral do meu bolo, e peguei minha espátula lisa, essa espátula vocês encontram lá na Nordeste Laser, vou deixar aí na descrição do vídeo caso vocês queiram ir lá, né, dar uma passadinha lá, e fui aí ajustando todo o meu bolo pra deixar ele mais uniforme, né, deixar ele do mesmo tamanho, é... Ó, gente, um erro que eu vejo muito aí nos bolos, né, das pessoas, é aquele efeito cone, que o bolo, ele fica mais largo na parte de baixo e vai afinando na parte de cima. É... Sintem dizer a vocês que isso aí é um erro de coordenação na hora da mão de vocês, e também no ponto do chantininho. Se o ponto do chantininho estiver errado, vocês vão ter mais facilidade de fazer aquele cone lá que não fica legal, tá? Derrota a tua decoração, tá, gente? Quase que não saía, mas saiu. Mas vocês entenderam o que eu quis falar, né? É só a coordenação de vocês e o ponto do chantininho ou chantilly que não está correto, certo? Então, tentem aí acertar aí certinho, beleza? Fiz aí a parte de baixo do meu bolo, coloquei aí na minha bombinha o corante em pó rosa e um pouquinho de corante perolado, certo? Apliquei em todo o meu bolo com álcool de cereais, limpei a bandejinha sem ter contato com o bolo, né, pra não estragar aí a decoração. Fiz também aí um chantininho com a cor amarelo damasco, tá? No bolinho de cima eu peguei aquela base lá que eu usei pra medir o bolo de baixo. Lembrando que o bolo de baixo ele não leva peso algum, certo? O que vai sustentar o bolo de cima é essa estrutura que fizemos no bolo de baixo. É super importante ter essa estrutura. Lembrem disso, certo? Fiz a pré-camada aí no meu bolo e vou trabalhar a decoração dele em cima do outro bolo. Por quê? Porque é um trabalho de bico, tá bom? Se fosse um trabalho de espatulado, é mais fácil vocês fazerem fora. Tem algumas dicas também de transportar, né, de colocar um em cima do outro. Não é o que vamos mostrar nesse vídeo, mas é uma decoração bem legal, tá bom? Peguei aí meu bolinho. Quando ele tá assim é bem mais fácil de colocar em cima do outro, né? Outro ponto que eu quero deixar claro aqui, gente, esse bolo, ele foi aqui pra perto da minha casa. A cliente, ela morava pertinho, tá? Se for um bolo que você vai transportar pra um lugar mais longe, tá bom? Vocês fazem uma blindagem aí, tanto no bolo de baixo, quanto no bolo de cima, pra dar mais uma firmeza, né, na hora do transporte. Ou vocês podem simplesmente derreter o chocolate e fazer uma casquinha aí em todo o bolo, na parte de baixo, na parte de cima, tá bom? Nas laterais e na parte de cima, tá, gente? Não vamos colocar chocolate na parte de baixo, no fundo do bolo, né? Pronto, gente, ó. Coloquei aí na parte de cima do bolo, né? E agora vou só dar uma equilibrada aí pra ele ficar mais ou menos a mesma altura, que é super importante, certo? Peguei um bico aí, é um bico sem numeração, é uma roseta bem pequenininha, aquele pitanga pequenininho, certo? E fui fazendo aí com o meu amarelo damasco essas rosetinhas pequenininhas, uma seguindo da outra e uma por dentro da outra, tá bom? Essa é a sequência, uma seguindo a outra e na segunda carreira você faz uma entre a outra, tá bom? E vai seguindo assim até na parte de cima do bolo, que é a finalização, esse bolo ele foi todo completinho, até na parte de cima ele tinha umas rosetinhas amarelinhas, tá, gente? Ó, e depois o ponto final do bolo, né? O principal do bolo, né? Além da decoração também, que é um forte passo aí, é o topo, tá bom, gente? E o nosso topo que enfei foi na Arinha, vou deixar o IG dela aí, se vocês quiserem ir lá conferir o trabalho dela, mas no momento ela não tá enviando pra outros lugares, eu moro aqui em Ribeirão, pé, certo? Ó, gente, tá vendo aí que topo lindo, maravilhoso, né? Olha a cor, gente, que coisa mais linda que ficou esse bolo, me digam aí se não ficou a coisa mais fofa desse mundo, ficou lindo, né? Tamo já finalizando, gente, esse bolo foi bem rápido de fazer, bem simples de fazer e a decoração fica linda, né? Ó, a graminha fiz aí com o chuveirão, certo? Com a cor verde folha, tá bom? Fiz aí na parte de trás, vou fazer umas graminhas na parte de cima também, pouquinho. Gente, mais uma vez, quem gosta desse tipo de vídeo, né, já clica aí em gostei, tá bom? Se não for inscrito, não custa nada, se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família que tá crescendo cada vez mais. Nos segue lá no Instagram e não deixem de participar dos nossos cursos, tá bom? Vai ser agora no dia 8, então dá tempo de você participar. Nós deixamos na descrição no grupo, assim que você faz o pagamento, você entra na descrição lá, tem todo o material que eu vou usar no dia, então você vai fazer de casa também, tá bom? Tô aguardando vocês, um beijão e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau!